Quando eu queria trocar vai! Aaaaah! Deixa eu ver! Yay! Gostoso! Que chique! Que chique! Que chique! Ai, que legal que saísse aqui. Ó, foi mais difícil pra todo mundo. Viu? Casal nido, amigo secreto nido. Você não vai ler o cartão, né? O cartão é lenta. Ela ia abrir pra ler, pô. Ó, só pra ligar pra você. Agora sou eu, não sou eu. Não posso. Ela vai falar que sou eu. Vai, vai falando. Presta atenção. Presta atenção. Espero que tenha sido eu depois. Presta atenção que nem você. Vai. Meu amigo secreto. Oi. Na verdade, eu esqueci meu amigo secreto. Eu tô brincando. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu trouxe uma belazinha. Meu amigo secreto. Ó, mas ó. É... É uma pessoa muito legal. Ai, que legal. É... É uma menina. O dia inteiro. Eu vejo só de dia, né? É uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa muito inteligente. Faz francesa. Faz inglês. Ahhhh. É uma carol? É um rato? Faz inglês. Ai, que certo. É moreno. É carol. É loira. É loira atingida ou é loira natural? É loira que custa caro? É uma pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. Vai ficar difícil vocês. Tá, vai. É uma pessoa até um porco assim. Aaaaaaay. Que marmelada, você é tão lindo. Que marmelada. Aaaaaay. Aaaaaay. Aaaaaaay. 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 Tá filmando já, gente? Eu fui do outro lado... Olha o trailer da brincadeira Que já tá querendo... Ó, vou tirar foto com essa foto Essa parte É, porque a gente ia perguntar como se quer que eu tirar foto e filme ao mesmo tempo Não, é assim... Ai meu Deus! É um porquinho É um porco Eu sou para a porta Eu sou para a porta É para temperar, porca Para o jantar de hoje Que coisa chique Eu não tô vendo, a câmera não tá vendo Ah, ok... Graças Obrigada Bate palma, gente Eu ia falar em bolinho É para mim A pessoa que eu tirei... Não, que você é Ah, agora sou eu Vai A pessoa que eu tirei... Nossa, ninguém tá prestando atenção Eu tô prestando A pessoa que eu tirei tava prestando atenção Sou eu A pessoa que eu tirei fala francês Sato A pessoa que eu tirei não é a me É menina Ah... Ah, praude, não é praude A pessoa que eu tirei já sabe que é É a K A pessoa que eu tirei Por que você contou pra ela? Não, porque ela adivinhou Bate palma Aplausos 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 Sabe o que eu lembrei? Que o Celso falou que sempre que eu vou te dar presente, desce chocolate. Sério? Mas eu não gosto. Sério? Foi pra eles. Era pra essa Camila? A Camila é a namorada. Foi muito ligada. Não, mas ele falou, pois tem também. Não fui eu mesma que te tirou, tem certeza? Mas pronto. Quem nunca te deu? Não, quando eu te lembro que eu te dei de aniversário, Ah, ele falou que sempre quando te desce é pago. Nada. Eu vou falar. Ai, ai. Vou achar que é marmelada. Aaaaaaaah! 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 Quem foi que fez esses papéis? Foi você! Quem foi? Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Marmelada! Nossa, ele tá arrancando a cabeça dela. Eu que mesmo... Aaaaaaaah! Eu sou ecléss. Aaaaaaaah! 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 Ai tem tipo uma entrada, tipo, depois eu te dobro. Aaaaaaaah! 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 As caróis aí do cano A pessoa que eu tirei, bom, ela gosta muito de DVDs Sonho Qual o risco de talvez se deve derrubar ela também? Ela, ela Ela é a pessoa Ai, não fui eu Imagina, tanto DVDs Bom, ela apareceu Só para os nossos A frustração, a frustração Mostra para a câmera, hein, por favor Rasga logo Para o arrimir, gente Vocês podem ajudar Não, não, devolve o presente Oh, meu Deus, querida Oh, meu Deus Já vou pegar o que eu preciso Vamos pegar Quem mais quer Então, é Obrigado Qual que é o livro? Oliver, por favor A gente que você tivesse Namorado E a gente Ele é refrescante Vai, menina, está gravando Dá um refrescante Qual que é? Ah, ele é tão refrescante Esse grande? Você mentirou, né? É uma carteira Nossa, mas é uma carteira para quanto dinheiro? É dinheiro 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 Então Agora sou eu A pessoa que tirei É uma pessoa que tem muito talento É alguém que... Ai, mas eu de novo? É É É É uma pessoa muito querida, gente Ai, então é o fim É o fim Que saco, viu? Aplausos